Boa noite telespectadores, estamos de volta hoje aqui com o nosso plantão Unimed, falando sobre as novidades em medicina clínico-cirúrgicas e mais especificamente na área de radiologia intervencionista. Dr. Enio Zemeck Jr. já está conosco novamente e vai continuar nos relatando algumas das possibilidades, dos casos que são possíveis tratar através da radiologia intervencionista. Se você não assistiu o programa de ontem, você pode assistir através do YouTube. Nossa programação está toda lá e vale muito a pena assistir o programa de ontem lá. Mas, Dr. Enio, muito grato por estar conosco aqui novamente, trazendo essas informações tão importantes para a saúde da população. Então, é um prazer. Obrigado, obrigado mais uma vez. Acho que é importante frisar que as estratégias de saúde pública hoje em dia frisam muito a prevenção, hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável, visitas regulares ao seu médico, clínico geral, geriatra, para que quando as condições apareçam a gente consiga fazer um diagnóstico precoce e lançar mão de técnicas minimamente invasivas que vão causar menos trauma, afetar menos os pacientes, deixar baixo tempo de hospitalização e ter sucesso realmente no tratamento da doença. Quando a gente pensa nisso, eu me lembro muito dos casos das pacientes com miomas uterinos, por exemplo, que são pacientes às vezes que estão com uma menstruação, com sangramento excessivo, que tem muitas cólicas. Algumas dessas pacientes podem ter dificuldade para engravidar, uma coisa que vai gerar bastante estresse no casal, na vida. E a gente também consegue ajudar essas pacientes com as técnicas de embolização ou até ablação do tumor. São nódulos benignos, na verdade, esses miomas. Os miomas são nódulos benignos, eles são fibromas que nascem no útero, eles podem crescer na camada externa do útero, dentro do músculo uterino ou até dentro da cavidade uterina. Conforme a localização que eles crescem, o tamanho e a quantidade, eles vão dar mais ou menos sintomas. Então, a gente sempre começa, o médico ginecologista vai tratar, às vezes, com anticoncepcional oral, às vezes com implante do DIU, em casos mais severos, ou dependendo do que a paciente está apresentando realmente, pode ser indicado fazer a remoção cirúrgica desse mioma, miomectomia, ou até a retirada do útero. Então, a gente consegue fazer o tratamento endovascular dessa situação, ou seja, através de uma punção aqui na virilha, a gente vai entrar com os catéteres, vai navegar até as artérias uterinas, que produzem a nutrição e o crescimento desses miomas, e a gente vai obstruir o fluxo para os miomas. E são artérias, né? Bem pequenininhas. São artérias bem pequenininhas, mas quando o útero está aumentado pela presença dos miomas, a artéria fica maior, ela fica hipertrofiada, porque esse mioma, ele cresce pelo estímulo hormonal, do estrogênio, da progesterona, e geralmente são miomas que têm hipervascularização. Eles são muito vascularizados, então a artéria, ela realmente fica maior, né? A gente, por exemplo, tem tratamento de úteros de pacientes que têm útero de um quilo, de tanto mioma que tem, né? Então, a gente, através da técnica, consegue injetar esferas que são biocompatíveis, que vão obstruir o fluxo para o mioma, causando a regressão de aproximadamente 50% do tamanho deles, e eles vão ficar desvascularizados, então eles não vão mais ter função. Não tendo função, eles também não vão gerar sintomas, né? Então, é uma alternativa, né, às outras técnicas, que não é todas as pacientes que a gente consegue tratar dessa maneira, mas as pacientes que a gente consegue tratar se beneficiam bastante, porque mantém o útero, né, e fazem um procedimento que não vai deixar cicatriz, que tem um dia de internação hospitalar. Nós, em conjunto com o médico ginecologista, cuidamos dessa paciente no pós-operatório, porque esse procedimento causa um pouco de dor no pós-operatório, então a gente fica regularmente cuidando a paciente na primeira semana, e depois de seis meses ela vai fazer um exame de controle, né, constatando a diminuição, e os sintomas já melhoram dentro da primeira semana, mas a diminuição dos miomas e o tratamento efetivo, né, que a gente conseguiu causar neles. Isso é tão importante, né, porque quando esses miomas acontecem em mulheres mais jovens, idade fértil, né, que pretendem, né, engravidar, e se tem que retirar o útero, é uma tragédia, né, e também o risco, né, de aborto, enfim, complicações, né, mas mesmo as que não pretendem mais ter filhos, a menstruação geralmente é aquela menstruação que fica 15 dias menstruada, imagina metade de um mês menstruada, né, é horrível, fica anêmica, é muito ruim. E mesmo que esteja próximo à menopausa, né, tem aquele tabu de tirar o útero, né, que às vezes para o gineco, ah, vamos tirar o útero, isso aí acabou, né, mas assim como os homens têm aquele temor da disfunção erétil, né, quando se faz cirurgia de próstata, existe, assim, um certo temor de que a mulher vai ficar menos feminina, né, menos sexualizada por não ter o útero, né, que não são verdades, né, mas na mente das pessoas, né, inclusive até nos relacionamentos, isso ainda pode, né, trazer, assim, aquelas dúvidas. Então, né, tá aí um procedimento que é importante, né. É, acho que o nosso papel é realmente se aproveitar da tecnologia, né, para oferecer para os pacientes as melhores opções e atender a expectativa desse paciente, né, ofertar bem-estar para esse paciente, a gente tem que pensar num paciente como um todo, né, então, acho que a gente consegue também preencher lacunas que não existiam antes nos tratamentos, como eu sempre friso, a gente, também são procedimentos que têm complicações, as taxas são menores de complicações, mas existem indicações precisas para fazer os procedimentos, né, e por isso que a gente atua em conjunto com as outras especialidades, procurando realmente oferecer o que há de melhor e de mais avançado para o paciente, né, as técnicas tradicionais são excelentes, acho que a gente tem profissionais muito capacitados oferecendo, e, mas poder contar com o apoio de colegas, assim como eu conto com o apoio deles, eles contarem com o meu apoio, é muito importante para dar um atendimento integral ao paciente que vem aqui ao consultório, né. Sim, e uma outra coisa eu quero te perguntar, isto é possível também no caso de endometriose, que é uma coisa que também acomete mulheres jovens, e até muito jovens, né, às vezes logo depois da menarca, não é, ali já na fase de adulto jovem, né, e que provoca, assim, muita dor, né, quando a mulher menstrua. Então, né, a endometriose pode ser tratada através dessa técnica ou não? Não, a endometriose, a gente não consegue tratar através dessa técnica, porque os focos de endometriose estão fora do útero, né, então a gente não consegue achar eles na arteriografia, por exemplo, para tratar, mas a endometriose, muitas vezes, essa paciente, como a senhora disse, que está com muita dor, que está na idade fértil, muitas vezes recebe o diagnóstico de endometriose, ela está com uma dor pélvica crônica, e às vezes ela não tem endometriose, e a paciente às vezes tem uma condição que a gente chama das varizes pélvicas, né, as varizes pélvicas são os vasos venosos, dilatados, que ficam ao redor do útero, eles, como estão dilatados, eles estão um pouquinho mais pesados, e eles causam uma sensação de dor na mulher, dor na relação sexual, e tem uma clínica muito parecida com a endometriose, então às vezes a paciente já passou em vários médicos, e o diagnóstico, por causa da dor, e o diagnóstico às vezes fica um pouco atrasado, classicamente a gente vê na literatura médica, um diagnóstico que demora a ser feito, é esse diagnóstico diferencial com a endometriose, que as varizes pélvicas. E as varizes pélvicas, sim, aí nós conseguimos tratar também através de embolização, a gente consegue fechar o fluxo desses vasos, e a paciente melhora bastante da dor, que já vem incomodando há bastante tempo ela, né. Sim. Bem, doutor Enio, ontem falamos aí, né, sobre as possibilidades para doenças, né, tumores hepáticos, para o crescimento benigno da próstata, né, agora falamos de miomas uterinos, mas depois dos nossos comerciais, eu quero te perguntar sobre as possibilidades para nódulos de tiroides, pulmão, né, o que nós temos aí também de novidades. Então, nós já voltamos com você no nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Plantão Unimed, conversando hoje com o doutor Enio Ziemieck Jr., que é médico radiologista intervencionista, que é uma novidade aí, né, que nós temos, pelo menos aqui na nossa região, mas que já é muito bem conhecida e usada nos grandes centros, né, e que agora o nosso Hospital Unimed aqui também, né, está oferecendo aos seus usuários, graças à vinda do doutor Enio, né, então para cá, que desenvolveu este, está desenvolvendo este serviço, né, no Hospital Unimed. Nós já falamos aí de várias possibilidades, né, de tratamentos através da radiologia intervencionista, e agora eu, nesse último bloco, doutor Enio, ainda gostaria de falar um pouquinho sobre as possibilidades, né, para nódulos de tiroides, sejam benignos ou malignos, para, quem sabe, nódulos de pulmão também, não é? É, muito bem lembrado, né, a gente sabe que a incidência de nódulos de tireoide é muito alta em mulheres, né, graças a Deus, a maioria desses nódulos é benigna, né, a gente não precisa se preocupar, se você receber um diagnóstico de um nódulo de tireoide no exame de ultrassom, saiba que a maioria desses nódulos é benigno, claro que tem que prosseguir a investigação para excluir a malignidade, né, e hoje, para tratamento de nódulos benignos, é um dos tratamentos mais recentes que foi desenvolvido na radiologia intervencionista, que é a ablação dos nódulos benignos da tireoide, né. O nódulo benigno, ele tem indicação de tratamento quando ele está gerando sintoma, algum tipo de desconforto para deglutir, ou esteticamente ele está muito feio quando ele está grande, né, ele parece uma bola no pescoço do paciente, ou ele está gerando dor mesmo, né. Então, esse nódulo, nesse caso, teria uma indicação de tratamento. Até recentemente, o único tratamento que se tinha era a remoção da tireoide e do nódulo, né. Hoje, a gente consegue fazer esse procedimento da ablação, que nada mais é do que colocar uma agulha no interior desse nódulo, essa agulha é conectada a um gerador de radiofrequência ou de micro-ondas, que vai gerar calor lá dentro do nódulo e vai fazer com que as células dele encolham e regridam, né. Então, a gente consegue ter reduções do tamanho do nódulo de até 80% do tamanho inicial que ele tinha num período de um ano. E o importante disso é que o paciente não precisa remover a tireoide. Então... E, consequentemente, tomar hormônio até o final da vida, não é? É necessário, porque os hormônios da tireoide, na verdade, eles influenciam em quase todos os órgãos, né, do nosso corpo. Mas só o não ter que tomar o hormônio, né, que o pessoal reclama que tem que tomar em jejum e tal, né, sempre já é muito bom. É. A gente avalia, então, esse paciente, né, pra ver se ele é suscetível à realização da técnica, a gente vai avaliar a localização desse nódulo, o tamanho dele, né, o que que tá gerando de desconforto para o paciente, pra poder, então, indicar com precisão o tratamento. Alguns deles a gente não vai conseguir realmente tratar, ou até não vai ter indicação de tratamento, né. Mas quando tem indicação, é um tratamento que tá bem estabelecido para os nódulos benignos. Já para os nódulos malignos, os estudos estão em fase inicial, alguns centros estão tratando tumores malignos com a abulação, os tumores de baixa agressividade, tendo excelentes resultados, mas ainda não, as sociedades médicas ainda não endossam de uma maneira mais forte, contundente, a realização desse tratamento. Então, a gente faz, então, preenchendo uma série de critérios, um paciente super selecionado, que às vezes não pode ser submetido à tireoidectomia, né, enfim, mas fica mais em segundo plano a nossa atuação. Voltando à tua pergunta, nos nódulos pulmonares, né, a gente tem uma gama de tratamentos que podem serem feitos, né, a radioterapia, que é uma especialidade que avançou muito também, está usando muita tecnologia, trata a maioria juntamente com a cirurgia torácica, é claro, a cirurgia é a principal ferramenta que se tem ainda, né, no tratamento dos tumores, não só de pulmão, mas de outros lugares, mas após a cirurgia, a radioterapia, a gente também consegue fazer os tratamentos esses ablativos, semelhantes aos da tireoide, colocando uma agulha dentro do tumor, né, principalmente no caso de metástases pulmonares, não de tumores primários, que vão ficar mais para cirurgia ou para radioterapia, mas a gente faz rotineiramente, são as biópsias, né, as biópsias para diagnosticar, obter a amostra dessa lesão e entregar para o colega da oncologia, da cirurgia torácica esse resultado, para aí sim o paciente iniciar o tratamento. As biópsias são procedimentos rotineiros que a gente faz no pulmão, a grande maioria das vezes são guiadas por tomografia, também ou com anestesia local, ou com uma sedação leve e o paciente em regime ambulatorial, né. Bem, doutor Enio, então, no encerramento do nosso programa hoje, eu ainda quero te perguntar, como as pessoas fazem para vir consultar, né, elas primeiro consultam o seu médico que encaminha, ou elas podem vir fazer uma avaliação, uma consulta diretamente contigo, como seria o melhor, o mais indicado? Essas duas formas são válidas, né, para a gente avaliar. Geralmente, o médico assistente do paciente nos encaminha, né, o paciente, ele já está pensando que alguma forma de tratamento que a radiologia intervencionista possa oferecer faça sentido para esse paciente, né, então, a maioria dos pacientes realmente já tem um médico de uma outra especialidade, da gastroenterologia, da geriatria, da cardiologia, enfim, e da oncologia, que vai nos encaminhar esse paciente, mas também nós recebemos pacientes, né, que estão buscando alternativas, que querem tirar dúvidas, que querem conversar, que querem fazer uma avaliação, né, e aí, posteriormente, a gente entra em contato com o médico que esse paciente já tem, e, então, todos os pacientes são bem-vindos, né, para fazer suas avaliações aqui no consultório, a gente sempre prioriza uma consulta, uma avaliação, trazer os exames, né, de sangue, de imagem, para a gente conversar, explicar, e tentar entender o que faz mais sentido, o que vai beneficiar mais o paciente. E eu gostaria de lembrar a todos, né, para continuar buscando hábitos de vida saudáveis, né, uma alimentação balanceada, prática de exercício físico, porque essas são medidas, né, preventivas, muito eficazes, né, um estilo de vida saudável, para doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, para o paciente realmente ter uma qualidade de vida longe de hospital, de internações, e que, com certeza, vai beneficiar a todos, né, os seus filhos, a sua família. Então, eu acho que essa é a principal orientação que eu queria deixar hoje para o nosso público. É maravilhoso, né, as pessoas livres de doenças, com mais saúde, longevidade, desfrutando aí, né, desta maior qualidade de vida. Mas lembre-se sempre, né, de fazer suas revisões periódicas. E a gente, então, deixa esse recado aí para você, agradecendo mais uma vez ao doutor Enio, né, e uma pena, né, nesses dois programas aí falamos sobre muitas possibilidades, mas eu tenho certeza que existem inúmeras outras também, né, que vale a pena você conhecer. Então, mantenha-se informado e nós continuamos aqui, né, diariamente com o nosso Viver Bem. Até amanhã. Muito obrigada, doutor Enio. Obrigado. Né, parabéns por esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Excelente programa. Espero que seja muito proveitoso ao público.